Se você nunca fez um bolo de batata doce, hoje chegou o seu dia! Você vai aprender a fazer essa receita fácil, prática, deliciosa! Um bolo que fica fofinho e no finalzinho dele tem aquela textura de pudim maravilhosa! Sou o Marcos Lima e vem comigo fazer essa receita! Então vamos lá pessoal, no liquidificador adiciono 3 ovos 1 xícara e meia de açúcar, lembrando que a medida de xícara é 240 ml Adicionei 200 ml de leite de coco, um vidrinho de leite de coco 1 xícara de chá de leite, 240 ml 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina Aqui eu tenho batata doce, esse é o ingrediente especial do nosso bolo São 500 gramas de batata doce, eu cozinhei na água Depois retirei a casca e espremi toda a batata doce Para facilitar a mistura aqui E vamos bater esses ingredientes até ficarem bem misturados Pessoal, está liquidificando aqui faz um minutinho mais ou menos Ok? Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado E 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Esse coco e esse queijo parmesão é opcional Mas eu garanto para vocês que dá um saborzinho especial na receita Coloquei agora, vou deixar batendo aqui uns 30 segundinhos Não vou deixar batendo muito Porque daqui já vamos levar essa massa para a bacia Para acrescentar o restante dos ingredientes Então, agora vamos lá Em um outro recipiente, vou adicionar essa parte do liquidificador E vou adicionar 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento E vou misturar tudo muito bem para não ficar grumos na massa do nosso bolo Agora por último, misturo 1 colher de sopa de fermento químico para bolo Já deixei o meu forno ligado em 180 graus Deixo uns 5 ou 10 minutinhos ele aquecendo Ok? Acabei de agregar aqui o fermento à nossa massa Já tenho essa forma untada com margarina, polvilhada com açúcar Vou colocar a massa aqui Marcos, qual o tamanho da forma? Vou deixar na descrição do vídeo Para que você possa estar olhando depois Uma pergunta que sempre fazem Tem que ser nessa forma? Gente, pode ser a forma que estiver disponível na sua casa, tá bom? Então eu vou levar para assar 180 graus e já volto O meu bolo ficou assando em média de 55 minutos, 1 hora Vai depender aí da forma que você utilizar Aqui como o bolo ficou alto, demorou mais tempo Passei uma faquinha nas laterais da forma para soltar a massa O bolo sai bem fácil, tá bom pessoal? Olha que já soltou o nosso bolo Ele está quente ainda Por isso que eu estou usando o guardanapo aqui para não queimar Mas se quiser pode deixar ele esfriar um pouquinho mais Olha que lindão fica o nosso bolo Bem bonito, uma cor bem legal E um cheirinho muito bom Ok? Eu vou virar aqui o outro prato E já vou cortar esse bolo de uma textura maravilhosa para vocês verem Pessoal, que cheiro maravilhoso de bolo A massa fica fofinha E o que eu achei mais interessante É que no fundinho dele ficou uma textura de pudim Tá bom? Faça, você não vai se arrepender Tá bom? É um bolo aí diferente Bem saboroso Para você fazer para a sua família Agora eu quero mostrar para você A textura que ficou o nosso bolo de batata doce Então vamos lá pessoal Não sei se vocês vão perceber Mas no fundinho dele tem essa texturinha de pudim Olha, fica uma massa fofinha Cheirosa, deliciosa Aquele coco, aquele queijinho ralado Acrescenta sabor no bolo Fica show de bola Espero que você tenha gostado Deixa aquele like Curta, compartilha Se não for inscrito, se inscreva no canal Deus abençoe você e sua família E te espero no meu próximo vídeo Tchau, tchau